Apolo Cinema, uma maneira apologética, alternativa e artesanal de filmar e produzir documentários em arquivos compactados a partir de estudos e leituras de obras raras da Biblioteca Legiões de Apolo. Aqui, o turismo histórico e as aventuras pitorescas se juntam à procura de lugares perdidos no tempo, explorando regiões inóspitas de grande valor paisagístico e histórico. Hoje vamos continuar com nossos estudos históricos de campo, explorando as ruínas da Fazenda Imperial Ipanema, e vamos tentar entender como ocorria a fundição de ferro nesses antigos fornos, hoje em ruínas. Bom, pessoal, Então, olha que interessante, nós nos encontramos aqui no núcleo de fundição de ferro da Fábrica São João do Ipanema. Essa é a área central da fundição. Está explorando aqui a Fazenda São João do Ipanema e a fábrica de ferro, né, de fundição, de fundição de ferro, né. E tem muita coisa para ver aqui, muita coisa para explorar e para a gente dissertar aqui. E uma das coisas que nós vamos dissertar agora é sobre esse local aqui. E o Robson Dante, que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho deste lugar aqui que a gente se encontra agora. Robson Dante, o que é isso aqui? Como isso aqui funcionava? O nome desse local exato que a gente está agora. O que é isso daqui? Explica para a gente aqui. Então, isso daqui é o núcleo, o núcleo central da fábrica aqui de fundição aqui de Ipanema. E é a parte mais antiga também aqui da fábrica, que são os alto-formos, entendeu? Que é a parte onde era feita a fundição, a parte bruta, onde era feita a fundição bruta, onde foram, provavelmente, produzidas aquelas cruzes que eu falei, aquelas... Aqueles arados que a gente já mostrei, aqueles arados. Todos aqueles outros artefatos que a gente viu no museu, entendeu? Daquela época do século XIX, do início do século XIX, já que aqui foi inaugurado em 1818, né? Conforme eu já expliquei, e aqui são os altos-formos que a gente vai estar vendo agora. Inclusive, só para não perder o gancho aí, aquelas cruzes de ferro que a gente filmou no cemitério protestante foram também feitas aqui. Elas foram. Vamos mostrar para a galera o forno. Vamos tentar chegar até mais perto. Ah, o forno parece uma lareira isso aqui, né? Olha que bacana que é isso aqui, né? Olha isso. Muito legal, hein? Dá até para filmar lá dentro, hein, galera? Eu vou tentar, olha só. Eu vou tentar iluminar aqui, galera. Olha lá, que legal. Olha, tem aqui, até aqui, onde o ferro derretido era conduzido até a forma, aqui a forma. Olha, aqui tem até um pouco de ferro aqui, que foi, provavelmente, depois de ter fundido, eles deixaram cair. Aí sobrou um pouco de ferro, eles cairam. Escorriam o ferro derretido. Então tem todas essas características, entendeu? Ah, aquele ferro escorria aqui, então, né? É, isso daí mesmo. E aqui caia na forma aqui. Daia na forma. A forma era colocada aqui, eles vinham, abriam a comporta, o ferro derretido escoava através desse caminho aqui, caia aqui, preenchendo a forma que queria. Ali tem um desenho ali, uma fotografia, que é um desenho mais recente, mas dá para você entender muito bem, e isso que eu acabei de explicar. E aqui nós temos aqui, aqui também, provavelmente, era algum lugar que eles entravam lá para colocar o ferro lá para ser fundido, né? É, o minério, no caso. O minério de ferro para ser fundido. Há altas temperaturas, aí eu não sei dizer para você qual é a temperatura exata da liquefação do ferro, né, no caso, mas eu acredito, eu que já tenho certa experiência de condição, que eu também trabalho como orígens, eu posso afirmar para você que com certeza esse forno aqui atingia brincando mais de mil graus centígrados. Nossa, bastante. Aqui temos aqui também outra parte, olha outra parte, legal, brincando aqui. Aqui eu acho que ela foi, eu acho que ela foi uma, ela foi, o que fala? Eu acho que ela foi modificada de alguma coisa aqui, entendeu? Então, não sei se não, para você ver o certo o que aconteceu, mas provavelmente ela é de guerra. Bom, está interditado, mas é o mesmo procedimento, é o mesmo estilo do outro ali que a gente mostrou agora, esse está interditado, não dá para a gente estar entrando lá dentro, né? E aquele lado lá, aquela torre ali, né? Porque, pelo que eu entendi, vindo aqui em desenhos, havia uma interligação de uma torre para a outra, né? Eu fiz um desenho, uma foto mais antiga, né? Aqui no caso, tinha uma ligação dali para lá, não tem mais agora, claro, estou bem mamado, mas eu fiz um foto antiga, bem interessante. Mas enfim, ali, o que que seria ali, Robson? Vem, 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 vem. Oi? Era um alto forno também. Um alto forno também, toma cuidado de casa aí, olha lá, vem comigo aqui. Aqui tem algumas valas aqui, bastante altas, tem que tomar muito cuidado aqui, galera, porque a gente está pisando em ruínas antigas aqui, viu? Tome muito cuidado para não cair aqui. Olha lá, vamos mostrar aqui para a galera, o que que é aqui? Olha só, aqui era o outro alto forno também. Outro alto forno aqui também, aqui o que que é isso aqui, hein? É fundo aqui, hein? É fundo. Perigoso aqui, galera, olha lá, o pessoal está distraído aqui, pode cair aí, ó. Aqui, aqui, essa galeria, uma galeria fluvial por onde passava água, aqui da represa, até que era aquele lugar que a gente estava. Ah, sim. Que aqui, de acordo com meus estudos, aqui atendia uma temperatura muito alta, entendeu? Então, até para os trabalhadores poderem trabalhar com mais conforto, aqui eles tinham um sistema de ventilação, aqui a água, inclusive tem a casa ali do lado que a gente vai mostrar depois que era o núcleo, esse sistema de ventilação à água, né? Muito interessante. E outro detalhe, é... Olhando aqui a estrutura... Só para terminar aqui. Olhando essa estrutura aqui, a gente percebe que não há acesso para subir, é uma torre. É. Então, acredita-se que o acesso, ele vem de lá daquela torre, ela era mais alta, porque isso eu vi na foto. E tinha um corredor aqui, suspenso, para dar o acesso lá de cima. Não sei qual era o procedimento lá, mas acredito que se trabalhava alguma coisa para derreter aí, né? Aí dentro, né? Só recapitulando, só explicando a outra parte aqui, a ventilação que eu me refiro, ela era movida à água, não que a água proporcionava a ventilação, ela era movida à água através de uma bomba d'água. Uma bomba d'água, muito bem. Que tinha naquela casa ali, que a gente vai ver agora. Vamos lá? Vamos lá, cuidado aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. vem da represa lá, desse canal, que a gente mostrou lá aquela represa, ela vinha por aqui, se passava por esse mecanismo aqui, e esse mecanismo aqui, era uma turzinha, vamos olhar nesse negócio, e ela produzia a ventilação e o resfriamento dos autofonos quando havia uma quantidade desse procedimento, a gente pode ver como é uma máquina importada da França, uma turzinha da quantidade de limites, vários equipamentos aqui, que essas empresas vieram na Europa, vieram de navio na Europa, tem que ver nessa turbina aqui, e outros que Ah, então isso aqui seria uma turbina, é uma turbina, é uma turbina, tem que ter uma lavada para a ventilação dos fornos, tem resfriamento, tem resfriamento, vamos dar uma olhada para cá, vem cá, vem comigo aqui, aqui tem uma turbina, aqui também, já para saber exatamente o que é isso, né, vai ser uma moina, você fala, aqui funcionava alguma coisa aqui, não é só que bacana aqui, ó, vou mostrar aqui para a galera, uma galeria aqui também, ó, de ar, mundial, ó, que bacana aqui, galera, e para cá, Raul, o que temos aqui, para falar para o pessoal aí, então, aí é o, é assim que você fala aí, olha lá, o canal, né, de água, vizinha da refreia, a gente pode fazer isso, então essa turbina aí, que é responsável pela destinação e nem criamento do forno, né, e ali é outra, ali é o que, ali é outro forno também, né, ali dentro, né, sei o que você está vendo aí, é, também é uma parte do forno, naquele outro forno que a gente chama, é o mesmo forno, só que é o outro forno. Ah, é o mesmo forno, muito bem. Segundo o pesquisador e historiador João Barcelos, em 1557, o jesuíta Padre José de Anchieta declara em carta ao rei português que existem minas de ferro no sertão da capitania de São Vicente, pelos relatos que recebe dos povos locais, oriundo das proximidades do morro Berasucaba, que outros dizem se chamar Ibiracoiaba. Em 1561, é feito a primeira garimpada por Luiz Martins, perito em explorar montanhas, e a representar ele Brascubas. Faz então entrada de 300 léguas pelo sertão Carijó, seguindo o antigo caminho Piabiru-Guarani, e retorna depois à Vila de Santos. Ali na cidade litorânea, apresenta à Câmara local, em 25 de janeiro de 1562, o ouro que pesava 3 quartos de dobra e 6 grãos, garimpado na Carratiba, da banda de Sorocas. No ano de 1589, a família Sardinha, o velho e o moço, assenta arraial de mineração e dá início também ao primeiro arraial em pleno morro Berasucaba, Ibiracoiaba, e ele mesmo, o velho, compra negros ferreiros diretamente de Angola, pela experiência que tem no ofício. Por volta do ano de 1597, o veterano paulista, o bandeirante Afonso Sardinha, estabelece engenho de ferro em regiões de Sorocaba, entretanto, o conhecimento da região edomaterial é conhecido desde os tempos de Brascubas, o fundador da Vila de Santos. Segundo o historiador Pedro Taques de Almeida Pais Leme, o velho Afonso Sardinha, bandeirante veterano, investe cabedais na prospecção de minerais ao longo do sertão dos Carijós, ou sertões desconhecidos. Ele tem arrematado em leilão na Capitania Vicentina a autorização para, mais tarde, minerar no local por conta própria. No ano de 1599, o governador Francisco de Souza visita com os técnicos alemães, Jacques de Walt e Betinque, as minas de ferro no Morro Araçoiaba e funda aqui a Vila de Nossa Senhora do Monte Serrate, levantando o pelourinho, símbolo de máxima autoridade real, coluna de pedra ou madeira, em que se amarravam os criminosos e os escravos fugitivos de fazendas para aplicação severa de castigos. No ano de 1663, o capitão Morro e ouvidor de Itanhaém, Luiz Lopes de Carvalho, obtém seis marias de quatro léguas de terras de Biraçoiaba para levantar fábrica de ferro, sobre registro no livro da Fazenda e almoxarifado em Santos, de 16 de setembro de 1663. No ano de 1681, em 14 de março, a Câmara de Sorocaba registra então a descoberta das minas minas de ferro. Algumas destas informações históricas preciosas foram feitas pelo veterano e honrado historiador paulista, Pedro Taques de Almeida Pais Leme. Aqui a gente tem ruínas primitivas da fábrica também, é interessante que essas ruínas aqui são as primeiras que foram encontradas, essas ruínas aqui, elas nos dizem muita coisa do lugar, essas bases aqui, então você tem aqui essa base em pedra maciça também, tudo maciço, aqui tudo isso aqui são ruínas primitivas, é diferente dessas ruínas aí que a gente estava vendo agora há pouco, essas são as mais antigas, olha isso, tudo isso aqui é uma estrutura de ruínas, olha só que bacana, são bem largas também as paredes, olha aí que bacana, é por aqui, acesso aqui, aqui de novo, olha que bacana aqui. Então isso é um tipo de ruína também, mais primitiva, mais obsoleta, e nos diz muito também do lugar, essas ruínas aqui, olha isso aqui, ruínas, olha para cá, vamos mostrar aqui, vem comigo aqui, aqui outra base aqui também, olha isso, bem legal aqui, e aqui olha que legal aqui, então isso aqui com certeza era um complexo maior, e no meio ali, nítido, visto, ali é uma coluna, lógico que ela está mutilada, ela está quebrada, não tem a coluna toda, mas aqui provavelmente era uma coluna que sustentava algum tipo de teto, alguma coisa nesse sentido, e ali a gente já vê então, eu apresentei agora aí para vocês, a fala do Robson, né, e as chaminés dos fornos ali, então ali tem duas chaminés enormes ali, ó, daqueles fornos que ele mostrou, né, mostrou como que era o, a forma como era trabalhado o ferro ali, como se derretia o ferro, né, então olha que bacana, aquelas duas torres, daí vocês verem uma forma mais, mais ampla, né, mais panorâmica, né, bem legal, e essa outra torre aí também, bonitona, bem conservadona, né, bem bacana mesmo, né, então, vou mostrar para vocês aí também, essa torre, né, e vou mostrar rápido aqui, dois minutinhos, vem comigo aqui, aqui, vou mostrar aqui, a base, né, dessa ruína aqui no meio do salão aqui, olha aqui, ó, com certeza aqui, tinha uma ruína aqui, alguma, ó, tinha uma, uma, uma base aqui, um pilar, né, de sustentação de alguma coisa maior aqui nesse salão aqui, que provavelmente aqui era um salão, é bem provável, vem para cá agora, uma aqui, uma aqui, vem comigo aqui, agora a gente vai estar aqui, pessoal, conversando um pouco com o Robson aqui, que ele já está ali preparado, aguardando a gente para esse minuto de prosa aí, esse meio minuto de prosa aí, que é bem legal, a nossa prosa, sempre com o mesmo tema, fazenda, opa, fazenda de ferro. Vamos lá, Robson, vamos lá, é, tá mostrando lá, ó, a parte da fábrica, agora é aqui, né, o que a gente tem aqui, Robson, vamos lá, explica para a gente. Agora, vamos fazer mais um minuto de prosa aqui, com o Robson Dante, e ele vai estar explicando para nós aqui, é, a questão do funcionamento desses fornos aqui, de uma forma mais ilustrativa. Então, explica para a gente aí, Robson, de uma forma mais ilustrativa aí, como que era esse funcionamento aí agora, baseado nesse painel aí. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco a respeito dos fornos. Esse painel aqui, embora ele tenha sido produzido, logicamente que aqui é uma reprodução do original, né, Embora ele tenha sido feito na década, na, no século XX, pelo artista Ettore Marangoni, ele ilustra bem como que era o funcionamento dos fornos, como vocês podem ver aqui, ó. Ali, é aquilo que eu expliquei, tinha os fornos, que era aquela parte que a gente viu naquela hora, e daí lá dentro ficava o fogo, né, que era produzido lá dentro, e depois eles abriam uma comporta aqui, como você pode ver, e tinha um molde, aqui no caso o molde de uma cruz, né, onde o ferro fundido, derretido no caso, ele escoava e formava o que tivesse aqui no molde. Entendeu? E todos esses ajudantes aqui que ajudavam os fundidores, né. O interessante desta imagem é que ela vai corroborar aí, ela vai, ela entra em harmonia com aquilo que você falou a respeito da cruz, né, porque está ilustrando exatamente a fundição de uma cruz aqui, ó. Você, há pouco tempo, você havia falado da questão das três cruzes que foram fundidas aqui. Então, é notório que o primeiro objeto que foi feito aqui na fábrica foi uma cruz. Muito bacana, na ilustração reforça essa ideia aí, essa tese, né, a ilustração reforça muito bem isso daí. E, então, aqui, fechou essa parte, né, aquilo ali é o quê? É um, vamos mostrar aqui rapidinho. Então, aqui é como que era feito, ó, o transporte da lenha, os trabalhadores que trabalhavam na agricultura da região, no corte de lenha para mover os fornos, entendeu? O transporte de minério, exato, né, ali, a fábrica ali, né, bem legal, hein. Então, os instrumentos que ele usava para fundir os metais, ó. Agora, a gente vem para esse outro painel aqui, que é bastante interessante também, né, e ele vai estar explicando para a gente. Explica, então, aí, para o pessoal aí do canal aí, a questão desses painéis aqui. Então, esses painéis são justamente os projetos dos outros fornos, né, feitos pelo Frederic Luiz Guilherme Vanamert. Então, aqui tem todo o projeto, o desenho do projeto dos fornos, né, naquela época. E aqui também a real fábrica de ferro de São João do Ipanema, em 1827, a aquarela de Jean-Baptiste de Bray. Ah, muito bem, olha aí, pessoal. É como era naquela época, né. Jean-Baptiste de Bray passou por aqui e deixou algumas ilustrações do local, registrou o local em suas aquarelas. Há vários materiais publicados no Brasil sobre a obra de Jean-Baptiste de Bray. E ele, passando por aqui, fez, então, as suas aquarelas, seus desenhos aí, e eles foram publicados, então. E sua obra magna, né, sua obra magnânima, né, que é a obra de de Bray, é uma obra muito conhecida no mundo, né. No Brasil e no mundo, né, então isso é legal também, deixar, frisar isso daí, a passagem de Jean-Baptiste de Bray e a expedição francesa, né. Porque ele não veio sozinho, ele veio com o pessoal também pra cá, pra fazer esses levantamentos cartográficos. E o pessoal, encerrando aqui agora, mais essa etapa do documentário, aqui nas ruínas da fábrica de ferro São João. do Ipanema, nas ruínas da fábrica de fundição de ferro, tá. Então, estou encerrando esta parte, muito bacana a gente ter conhecido esses altos fornos aqui, de fundição de ferro, da fazenda imperial. Aqui tem muita coisa pra se ver, como eu falei, né, não se esgota com muita facilidade, tudo que se tem pra ver aqui. Mas é gratificante passar o dia aqui, trabalhando, filmando, se divertindo, né. Enfim, explorando essa região aqui, fantástica, esses espaços imensos aqui, tá. Então, a gente está deixando aí agora, as ruínas aí da fazenda, da parte da fábrica de fundição, dos altos fornos, né. E vamos seguir em frente aí, pra ver o que tem lá, pro lado da saída lá. Porque, se eu não me engano, ainda tem a parte lá da... É onde tem uma ponte também, que eu quero estar mostrando pra vocês com mais detalhes. E a parte da cachoeira aí do rio. E dali a gente já vai estar encerrando essa parte, então. Então, é bem legal esse passeio. Bem bacana mesmo, esse documentário aqui. Também é contextualizando aí, os passos dos naturalistas, Carl von Spick e Felipe von Martius também. E outros, é claro, porque não tem só esses dois, né. Lembrando aí, que passaram por aqui, grandes personalidades aí. Como José Bonifácio da Fonseca e seu irmão, que eram geólogos, que trabalhavam com minério, né. Que entendiam bem do assunto. Passou por aqui Augusto de St. Hillary, Barang Langsdorf e sua expedição. Jean-Baptiste Debré, né. Já passou por aqui, então. Muitas pessoas famosas, né, conhecidas na história, na literatura. E também no cinema, que é o caso aí de Walter Hugo Curry. Que eu já citei pra vocês aí, o filme dele. E eu vou mostrar aqui rapidinho, que dá tempo. Uma parte aqui da ponte, né. Antes da gente ir embora definitivamente. Eu vou mostrar essa parte da ponte aqui, que é legal. Olha aí que bacana a ponte. Olha isso, que fantástica essa arquitetura da ponte aí, atrás de mim aí. Olha lá que bacana. Então, isso aqui também é, é algo assim, cartão postal, né. Não tem palavras, né. Muito bonito esse lugar aqui. Olha que legal. Mostrar rapidão aí, essa parte, né. Olha lá que legal. A cachoeira lá, né. Que eu mostrei na outra parte do documentário. E eu vou mostrar rapidinho o que eu havia prometido aqui, pessoal. Antes de a gente ir embora, quero mostrar esse pedaço aqui também, ó. Olha aí que legal essa parte aqui. Eu não havia mostrado da outra vez. Então agora eu quero também mostrar esse pedaço aqui, ó. Que legal. Esse galpão aqui, desse lado aqui de baixo. Eu mostrei a parte de cima, mas não mostrei direito a parte de baixo aqui. Então olha só o tamanho dessa galeria. Olha o tamanho dessa fábrica aqui. É algo assim, espantoso. É algo assim que você vê essas coisas apenas aqui no canal Legiões de Apolo. Olha aqui que bacana. Vou mostrar aqui. Até aqui dá pra vir. Olha que legal aqui. Olha aí. Que bacana, né, galera. Que lugar. Olha lá, ó. Então aí você tem aí uma... Isso aqui vem da represa, tá, pessoal. Mostrei pra vocês aí a represa. Agora há pouco, né. E essa água vem lá da represa também. Olha que legal. Aqui também foi filmada uma cena do amor voraz de Volter Hugo, né? Vocês podem conferir isso aí depois comigo. Nossa, que lugar incrível. O que que era isso? Uma fundição de ferro do tempo do império. O meu avô e o meu bisavô trabalharam aqui. E aí E aí E aí Que maravilha, pode-se entrar? Claro. Está abandonado. Mas eu não gosto de entrar aqui. Ué, por quê? Porque era aqui que eu e a minha irmã... Quem é a Mariana? É. Era aqui que nós brincávamos de sentir medo. Nós ficávamos inventando fantasmas. Vendo quem conseguia ficar com mais medo. Era a nossa brincadeira favorita. Depois a Mariana começou a levar a sério a brincadeira. Ficava tão transtornada que minha mãe proibiu a gente de vir até aqui. Ela acordava durante a noite gritando. Desmaiava. E aí eu comecei a ficar com medo de verdade. Uma vez ela se escondeu aqui e ninguém conseguiu achar. Só apareceu depois de três dias dizendo que tinha estado com seus amigos. Como você vê, a loucura é mal de família. E aí eu comecei a ficar com medo. E aí eu comecei a ficar com medo. E aí eu comecei a ficar com medo de verdade. E aqui, eu comecei a ficar com medo. Eu comecei... E aí eu comecei a ficar com medo de verdade. E aí eu comecei a ficar com medo. Aqui dentro de exposição Lembrando que isso daqui foi restaurado Essas ruínas aqui foram restauradas Pra gente poder contemplar hoje Com mais propriedade Olha que bacana aqui Esses maquinários aqui Olha isso galera, que legal É aquilo, não me perguntem Como que isso funcionava Porque não é minha área Eu não faço a menor ideia Olha isso Estou mostrando mesmo Esses maquinários aqui Olha lá que legal Olha isso Muito bacana Vamos ver isso daqui Muito legal né galera Muito legal Vem comigo aqui Aqui tem outro Olha esse Olha o tamanho disso daqui Essa máquina Olha isso Fantástico Tudo feito aqui Na fábrica de ferro Na fábrica de função Os primeiros maquinários aí Olha isso Eu que já trabalhei em fábrica Fábrica grande né Eu sei muito bem o que é Essas coisas aqui em funcionamento Olha isso daqui Essas engrenagens Ferro Muito interessante né Muito interessante né Muito bacana Mostrar aqui rapidão Aqui outra 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 máquina Aqui também Olha isso Um negócio assim Espantoso né Muito legal Então olha lá E aqui mostrar rapidão De novo Vou tentar Chegar perto aqui Rapidinho Já está indo embora Mostrar de novo A beleza do rio Aqui ó Olha isso Isso é um paraíso É que eu mostrei Aquela hora no começo Essa água Ela vem lá da represa E ela cai ali ó Muito bacana né Galera Olha isso bacana E aí Galera Outra trás E aí Elijah Vamos lá. Vamos lá. Fique atento e não perca o próximo arquivo com a sequência inédita destas filmagens que serão postadas muito em breve aqui neste canal. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.